E aí galerinha, beleza? Aqui é o John e dessa vez eu tô fazendo um vídeo do Horizon, zerando o jogo. Estou fazendo os momentos finais aí da história, pra quem não vai jogar, ou pra quem quer ver antes de jogar, né? Eu tô liberando aí pra vocês, pessoal. Tô fazendo essa missão aí, combate à escuridão. Eu vim do Sainz. Ah, seu nome devia ser Silêncio. Eu vou parando de comentar às vezes aí, pessoal, quando tiver diálogo, pra vocês entenderem a história melhor, né? E agora? Você espera só isso? Sente-se perto da fogueira e descasse. Quando anoitecer, conversamos. Pelo menos teria o fogo pra me fazer companhia. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Pra começar, será preciso infiltrar-se na base do Eclipse. O quê? É isso aí. Pra sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escalhe o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do Eclipse. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Vamos lá, dá uma olhada no que tem. Essas máquinas aí, pessoal, corrompidas, são muito mais poderosas do que as comuns. Elas são corrompidas graças ao poder, a energia do Hades. O Hades é tipo um... Uma entidade aí secreta que você vai descobrindo o que ele é depois. Porque as pessoas veneram ele como se fosse um deus. Mas na verdade ele não é um deus. Depois, no finalzinho, vocês descobrem o que ele é. No finalzinho do vídeo. Melhor, pessoal, tentar se esconder no meio dos matos aqui, ó. E aí quando a barrinha em cima da cabeça delas fica amarela, você já pode pegá-las com um golpe silencioso, né. Porque se você tenta enfrentar peito a peito, é quase que morte na certa, porque as máquinas são muito poderosas. A menos que você esteja num nível bom, num armamento bom também. Porque esse jogo não é nada fácil. Ainda mais quando a máquina é corrompida. Essas máquinas corrompidas arrancam muito dano. E também por onde elas passam, elas deixam esse... Poderzinho aí de... Corrompimento no chão. Se você pisa em cima daquilo ali, ó. Aquele negocinho vermelho ali. Você perde vida pra caramba também. Então é bom tomar cuidado. Um ataque silencioso é quase fatal. Pra todas as máquinas. As máquinas mais pequenas morrem na hora. Agora as maiores... As maiores... Precisa de mais golpes. Pegar um item aqui. É bom tá pegando tudo de item que vocês encontram, pessoal. Porque... Esse jogo, tudo que você faz, se você usar recursos. Até as munição de flechas, vocês precisam criar, né? E pra criar, você tem que pegar madeira, pegar os itens aí do jogo. Flecha de fogo exige tal item também. Flechas de... De gelo. Explosivo. Tudo que você usa no jogo aí. Vocês precisam estar criando. Se não, esqueça. A única coisa que você não cria é a lança, né? Que é a arma principal que já vem equipado com o Aedoi. Olha lá. Pra montar os itens. Olha o tanto de coisa que foi embora. Então é bom tá pegando suplementos. Tem uns perkzinhos também de... No menu de montagem. De montagem não, de habilidades. Que permite que você encontre mais recursos quando você vai pegar itens. É bom tá evoluindo ele. Todos os itens... Todas as coisas que vocês encontram no jogo, pessoal. As plantas vermelhas. Elas curam a sua vida. São tipo remédios. Vocês podem ver ali no canto superior esquerdo. Aquela aba verde. Vocês estão vendo uma barrinha verde ali? Um símbolo de cruz verde. Essa cruz verde é uma barrinha daquela cheia. E a outra barrinha é uma barra adicional fora essa cruz. Que tipo os remédios das plantas. Quando você começa a jogar o jogo. O Horst que é o exilado que criou. Ele ensina para ela pegar essas plantas vermelhas. Para fazer um remédio improvisado. Ele mesmo fala com ela que tem um gosto amargo. Mas numa situação difícil. Vale mais a pena o gosto amargo. Do que o sofrer da dor. E dos golpes que você toma. Então quando você aperta a setinha para cima. Como vocês podem ver ali embaixo no canto inferior esquerdo. Aquela símbolo de cruz. Você vai consumir aquela barra ali. E conforme a barra vai descendo. A sua barra de vida vai aumentando. Da mesma forma. Podem ver que as duas barrinhas tem o mesmo tamanho. Por que? Quando você esvazia a barra verde. A barra vermelha vai enchendo da mesma forma. Aí depois você tem essa reservinha ali. Aí para preencher isso aí de novo. Você precisa pegar as plantas vermelhas. Que você encontra no jogo. Aí as plantas amarelas. Geralmente é para você criar flechas de fogo. E por assim vai. Dependendo da cor das plantas. E os galinhas de árvore. Você usa para criar flechas. Normais. Vamos escalar aqui. Essas caixinhas aí pessoal. São caixas de suprimentos. Geralmente você encontra cacos aí. E peças né. Para criar vários tipos de armas. Cacos é o dinheiro do jogo pessoal. Todo jogo tem seu dinheiro né. Explosões ao longe. Esqueça isso. Então é da sua conta. Então pessoal. Aí nesse jogo o dinheiro são os cacos. Que você pega quando destrói máquinas. Em caixas de suprimentos também. Quando completa missões. Ou quando vende itens pelos vendedores. Uma dica que eu dou pessoal. É vocês revisarem bem os itens que vocês pegam. Que tem itens que você pode vender. Para qualquer mercadante. Itens que não são necessários para nada. E dá muito dinheiro. Dá vários cacos. Que dá para você comprar armas novas. Vestimentos também. Então é bom ficar de olho. Para poder estar vendendo isso aí. E pegar bastante cacos. Porque é difícil encontrar isso no jogo. Não é muito fácil obter esse dinheiro. Você tem que tomar cuidado também. Para não acabar vendendo um item. É necessário para... Para construir certa arma. Porque as armas do jogo. Você não só compra elas. Você também além de comprar. Você precisa ter certos equipamentos. Por exemplo. Essas máquinas pequenas. Se chamam vigias. Não essa daqui. As menorzinhas. Que fica te olhando. Que tem um olho só. Tem armas que você vai criar. Que você precisa de olho de vigia. Que é um equipamento raro. Digamos assim. Então para você poder... Comprar o equipamento. Se precisam ter um olho de vigia. Mais os cacos. Desculpa pessoal. Os cacos. Eu errei. Aqui tem as patas de um pescoção. Mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a Ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a área. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na Ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os omatios. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Faz semanas desde que Ríris esteve aqui. E o que ele anda fazendo? Atribolizando alguém com certeza. Esse pescoção aí pessoal. Que a Eloy comenta. É um robô gigante. Que ele é bem pescoçudo mesmo. Só que ele é inofensivo. Ele não ataca você nem nada. Ele só serve para transmitir sinal. Para manter uma rede de eco se comunicando. O eco é esse aparelho do lado direito da orelha da Eloy. Que está brilhando azul aí. Que eu estou usando ele agora. Ele serve para identificar o ambiente. Quase todo jogo tem isso né. Tem mais ou menos algo que se parece com o eco. Por exemplo na Tomb Raider tem um instinto de caçador. Que você ativa com o botão e você consegue ver coisas que um olho nu não consegue enxergar né. Por exemplo alguns dos inimigos atrás das paredes. Marcá-los para enfrentar. O eco é isso. Aí os carjas da sombra que são os inimigos dela. Que são manipulados pelo Aegis. Eles usam esses ecos e conseguem se comunicar uns entre os outros. Então graças ao Pescoçudo né. Ele manda o sinal dos ecos. Ele como se fosse uma antena ambulante. Então você vai encontrar vários aí no jogo. Que você precisa subir no topo deles. E desativá-los. Aí nessa que você faz isso. Você pode pegar até um troféu. O que exige que você destrua todos os Pescoções. Os sinais deles. Verdade. Vamos aqui na multinha. Que tem uns inimigos aqui que são bem fortes. Para vocês conseguirem pegar todos esses inimigos aqui com ataque silencioso pessoal. Vocês precisam de uma habilidade. Para pegar os inimigos de elite. Por exemplo aquele que está marcado ali. Com esse símbolo de uma caveirinha. Ele é um inimigo de elite. Ou seja ele é muito forte. Comparado com os demais. Olha só quantas flechadas tem que dar nele. Para ele poder sentir isso. Porque eu estou dando na cabeça. Então ele é um inimigo de elite. Então para matar ele silenciosamente. Você precisa da habilidade. Eu já comprei logo de começo essa habilidade. Para evitar combates desnecessários. E economizar remédios e poções. Porque quando você chega nos robôs gigantes. Se você não tiver remédio. Não estiver bem equipado. Esquece. Estão lutando mais a frente? Não. É um trabalho de mineração. Contanto que seja rápida. Não irá afetá-la. Vou fazer um vídeo depois pessoal. Para explicar direitinho para vocês o detalhe. Porque é difícil num vídeo assim de história. A gente explicar tudo né. Então eu vou fazer um vídeo aí. Andando no mundo do Horizon. E vou explicar tudo que eu puder para vocês. Dar várias dicas para platinar o jogo. Também para completar os objetivos. Para que serve cada coisa que tem no jogo. Fosse um tutorial bem explicativo. Isso aqui pessoal. São os itenzinhos aí de. De áudio né. Para quem jogou aqui o Zone Shadow Fall né. Que é o mesmo da mesma criadora aí. A Guerrilla Games. Você tinha que pegar uns. Uns audiozinhos desses. Explicando histórias de pessoas. Que passam sobre o lugar. Parece que essa empresa gosta de fazer isso. Eu gosto muito disso pessoal. Porque explica muito bem o jogo. Eu penso na noite do nosso casamento. Esses mínimos detalhes aí. Explica a história né. Você vê através de vozes de outros personagens. Ele é fanático mesmo. Um obcecado. Ele tem foco. Diferente de você. Agora que tal encontrar o pescoção? Não seria fácil arrastar o pescoção por esse caminho. Então para que? Encontre-o e suba até o topo. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente para não te notarem. Tem um correndo aqui para chegar lá logo. Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Escale. Quanto antes fizer isso melhor. Não estou gostando. Parece errado. Tudo aqui está errado. Vá logo até o módulo inestrutivo. O corpo do pescoção pessoal. Vou dar uma olhada aqui. Porque. Fui direto embora. Não estou com a garganta muito boa hoje pessoal. Mas estou fazendo um esforço aí. Para gravar o vídeo. Mas vamos lá. Subir que é bem alto esse pescoção. É escalar ele na... Já vi o módulo. Bom. Agora anda. Isso. Isso é o bátis. Eloy. Isso não é hora. É. Um diabo metálico. Abra a caixa do módulo. Agora. Eloy. Me obedeça ou será o fim. Não. Entidade veio até aqui. Entidade. Calculou o mal. Entidade. Não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar. Mas isso não. Destruir entidade. 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 Eita, agora vamos ter que sair em Pinote aqui. Ah, terminando aí o que eu comecei a falar no início do vídeo, que eu dei uma parada para não atrapalhar o MCG. Então, pessoal, quando vocês vão subindo na cabeça da perseguição normal do jogo, vocês não vão ter essa facilidade toda não, essa escadinha, vocês precisam procurar uma montanhinha, um lugarzinho alto, morro, sei lá, e de lá pular em cima deles e escalando nele mesmo. Eu ia lutar, mas o que ele colocou para não lutar, vambora. Mas também tudo isso, não tem nem como enfrentar tudo. Nossa, essa deu como minha vida, essa minha aqui, remédio. Eita, eu sei. Caraca. Eu já teria morrido numa situação dessa. Essa ilóia é forte pra caramba, hein. Não é qualquer um que aguenta isso aí, não. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Ad estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida, mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos pra consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito. Ela ficou com raiva dele. O cara usou ela. Nós sabemos que precisa dele. Vamos ao pôr do sol. Dispiranta desses silence. É isso aí, pessoal. Vou acabar no vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Logo eu libero a parte dois aí. E até o final. Valeu, pessoal. Falou. Não se esqueça de curtir o vídeo. E se inscrever no canal. Abração, pessoal.